É, vamos agora com o João Fernandes, ele está lá na Direc, na sétima Direc, vai conversar com o diretor Médio São Fernandes sobre o lançamento do edital do Programa de Política de Superação do Analfabetismo. É com você, João. Muito bem, Albeniz, estamos de volta aqui à programação da Rádio Santa Cruz AM com essa temática, né, superação do analfabetismo, afinal, nós já tivemos aí a publicação do edital desse programa e a gente vai conhecer um pouco melhor todos os detalhes agora, conversando com o diretor da sétima Direc, já está conosco aqui, quem está nas redes sociais pode acompanhar, o Médio São Fernandes. Bom dia, Médio. Bom dia, João, bom dia, Albeniz, bom dia, Édipo e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz AM. Estamos aqui para falar do nosso edital, que é o edital 017, que foi publicado ontem e está aí em vigor para as pessoas que queiram pleitear uma vaga como mediadores bolsistas ou coordenadores bolsistas. Merson, iniciamos aqui justamente falando sobre o perfil, vamos conversar sobre o perfil dessas pessoas que podem mediar, né, esse programa, como eles devem fazer para se tornar mediadores. João, no edital diz que o período de inscrição é dia 1º, no caso hoje, dia 2 e dia 3, então até sexta-feira aqui na sede da Direc, aquela pessoa que queira candidatar-se, deverá apresentar a documentação que está expressa lá no edital. Em regra, quem quiser ser, concorrer à vaga de mediador bolsista, ele deverá ter mais de 18 anos, estar quitte com as obrigações eleitorais, ter, no mínimo, o ensino médio completo e apresentar alguns documentos pessoais que estão no edital. Para ser coordenador, bolsista coordenador, aí o que diferencia é que ele tem que ter um curso superior, certo? De preferência em pedagogia. No mais, os requisitos são os mesmos. Em relação às aulas, quando esses mediadores começam a ministrar essas aulas e elas acontecem aonde? As aulas, como está lá no edital, elas podem ocorrer em espaços escolares ou não escolares, só não pode ser na casa do mediador. É importante ressaltar também que quem for candidatasse a vaga de mediador bolsista, ele deverá ter disponibilidade de 10 horas semanais, que é a sua carga de trabalho, né? E quem for concorrer a coordenador, ele deverá ter a disponibilidade de 20 horas semanais. As turmas da zona rural, elas deverão funcionar com um mínimo de 8 alunos e máximo de 15, e na zona urbana nós iremos trabalhar com um mínimo de 15 e um máximo de 20. definimos esse quantitativo para a gente ter uma melhor maneira de atender individualmente cada aluno ou cada educando. Essas aulas ministradas por esse mediador, elas devem acontecer no período noturno? O candidato, ele vai assinar a declaração que ele tenha disponibilidade de tempo. preferencialmente será no noturno, mas dependendo das características da turma dos alunos, a gente pode ter sim turmas de manhã, turmas à tarde ou turmas à noite. Como a nossa clientela, ela é a partir dos 15 anos, o aluno que nós já fizemos uma pré-matrícula, então é um aluno de 15 anos, muitos trabalham, trabalhos formais ou informais, então a tendência é que seja mais à noite essas turmas. Então a Sétima Direct já tem esses alunos, como o senhor falou, já existe uma pré-matrícula, então o mediador não vai capitanear esses alunos, esses alunos já estão inscritos. João, muitos alunos já estão inscritos. Talvez falte ali um ou outro em uma turma que o mediador vai nos ajudar a capitanear esse aluno. Mas como nós tínhamos que apresentar o projeto juntamente com estimativa de custos, então a gente tinha que ter um quantitativo de turmas. Nós deveremos ofertar cerca de 30 turmas. Nesse primeiro momento, teremos turmas aqui em Santa Cruz, em Japi e em Tangará. Posteriormente, em outro momento, em outro edital, nós pretendemos expandir para as outras cidades. Então os candidatos, aquelas pessoas que queiram concorrer, queiram pleitear essa vaga, tem hoje, amanhã e sexta, para entregar pessoalmente, presencialmente, aqui na Direct, os documentos. Nós estaremos, teremos pessoas para recepcionar, receber essa documentação das 8 da manhã até as 17 horas. Já preparamos uma sala, a equipe vai estar aqui para recepcioná-la. Encerrando esse período, nós vamos fazer a classificação, divulgar a pré-classificação. Aquelas pessoas que se acharem injustiçadas com a pontuação, terão um período para recorrer e, posteriormente, nós iremos divulgar a classificação final. É interessante que, quem for pleitear essa vaga, fique atento a cada documento que é exigido no edital, porque na hora de apresentar essa documentação, tem que estar completo. Se tiver documento faltando, a gente não recebe. O candidato vai providenciar e depois retorna para entregar todos. Onde que o mediador, o candidato, a mediador, ele deve procurar aí para ter acesso ao edital? O edital, ele está nas nossas redes sociais. O edital está fixado aqui na Direct. Nós encaminhamos também para as escolas via PDF. E, através do nosso WhatsApp, podem enviar mensagem que a gente caminha, certo? Com relação ao recebimento, certo? Os mediadores bolsistas, sejam eles de alfabetização, de práticas culturais, de práticas corporais, ou o alfabetizador de libras, mediador de libras, receberão uma bolsa de R$ 800,00 para uma carga horária semanal de 10 horas. Os coordenadores, seja eles de alfabetização, ou de práticas culturais, ou práticas corporais, receberão uma bolsa de R$ 1.200,00 para uma carga horária de 20 horas semanais. Lembrando que, lá no edital, está bem expresso isso. Não pode concorrer àquelas pessoas que possuam vínculo, seja municipal, estadual ou federal. E aí, esse vínculo, ele pode ser vínculo seletivo, temporário, comissionado. Então, não pode. Tendo qualquer vínculo com a esfera municipal, estadual ou federal, não pode. Já me interrogaram com relação a quem tem um vínculo privado, quem trabalha num comércio, quem... Aí pode. Só não pode ter vínculo com as instituições municipais, federais ou estaduais. Mércio, em relação ao início das aulas, né? Nos fala sobre o início, quando começa, a partir de quando essas aulas serão ministradas. João, a gente ainda não tem uma data certa, porque temos que esperar esse processo. Quando nós estivermos com o processo concluído, vamos convocar esses mediadores, de acordo com a classificação que será divulgada, e, a partir daí, sentar com ele, para a gente organizar a questão das turmas. Se nós vamos chamar, por exemplo, 10 mediadores, então, ver, dentro daqueles 10, quem está mais próximo daquela turma na Cacaruaba? Então, negociar para ele ficar com a turma da Cacaruaba. Quem é aqui de Santa Cruz? Então, fico com a turma. Então, essa negociação a gente faz aqui quando tiver publicado a convocação desses mediadores e coordenadores. O que deve acontecer? Essa convocação deve acontecer quando? A gente espera que início de julho, finalzinho de junho, finalzinho de junho a gente já tenha essa convocação. Outra coisa que é bom é frisar para as pessoas. O mediador, ele deverá atuar em apenas uma cidade. O mediador de alfabetização, o mediador de alfabetização, ele deverá atuar, aqueles que lheu para Santa Cruz, então, ele deverá ficar em Santa Cruz. Já os de cultura, ele deverá transitar aí entre as cidades. A mesma coisa, os coordenadores, certo? Eles deverão também transitar entre essas três cidades que nós acabamos de falar. Tangará, Sítio Novo e Santa Cruz. Frisar aqui a participação de JAPI. A demanda que nós recebemos de alunos, como eu disse, nós tínhamos feito uma pré-inscrição, e ontem eu recebi mais inscrições do que nós tínhamos feito antes. E eu disse que isso aqui já ficaria para uma segunda edital, né? Que nós pretendemos posteriormente lançar. Isso em relação a aluno, né? A aluno, a aluno. Assim, uma demanda muito grande. E como eu já tinha dito anteriormente, em outras entrevistas, nós temos, de acordo com o último censo, algo em torno de mais de 18 mil pessoas aqui na região Tairi, que são acima de 15 anos, que são tidas como analfabetas. Então, devido até a esse número expressivo, né, Meirson, ainda existe vaga para a formação desses grupos que serão atendidos por esses mediadores da Sétima Direc. E como essas pessoas devem fazer para fazer essa inscrição, essa matrícula? Olha, nesse edital, não. Nesse edital está fechado, porque como eu disse, quando a gente, quando nós mandamos o edital para a equipe jurídica, a gente manda também o plano. O nosso plano diz quantas turmas nós pretendemos, quantos alunos nós pretendemos atender, porque no plano lá diz que a gente vai disponibilizar uma camiseta para os alunos, disponibilizar um kit escolar. Então, tudo isso você tem que ter uma previsão de gastos, para você colocar que o plano é no valor de 100 mil, 200 mil, enfim. Então, isso já foi feito. O que nós temos é uma demanda de alunos já para um próximo edital, e nós vamos trabalhar logo que esse encerrar. Lembrando que esse agora, a intenção é que dure cinco meses, esses alunos irão passar esses cinco meses estudando, e a partir daí, a gente possa encaminhá-los para o ensino regular, a EJA normal. Se os candidatos olharem direitinho no edital, está lá. E uma das atribuições dos mediadores é encaminhar, certo, cerca de 70% desses alunos que vão participar para a rede regular, a EJA. Óbvio que você não vai forçar, mas orientar que a intenção justamente desses cinco meses é sensibilizar esses educandos para despertar esse desejo de querer continuar esse estudo. Muito bem. Então, nós queremos aqui agradecer ao diretor da Sétima Direc, Mason Fernandes, pelas informações. Deixar lá à vontade também para algo que ele acrescentar com relação a este edital e também outros assuntos relacionados aqui à atuação da Sétima Direc. João, só agradecer inicialmente à Rádio Santa Cruz, nos colocarmos aqui à disposição. Dizer também que convidar vocês a retornarem aqui em breve, porque hoje nós estamos agora, a partir das 10 horas, iremos reunir virtualmente com os secretários municipais de educação, onde nós iremos apresentar para eles a terceira edição do nosso concurso de literatura e desenhos, certo? Que nós desenvolvemos com todas, envolvendo todas as escolas estaduais, municipais, privadas também, não, privadas não, né? Estaduais e municipais. Então, dizer que mais, daqui a alguns dias, a gente pede a vocês que retornem para a gente falar mais sobre esse projeto. Vamos sair daqui com essa já, para falar sobre esse assunto. Pronto. Muito obrigado, então, mais uma vez. Mere e São Fernandes, a gente agradece. As informações são essas. Albeniz, falando ao vivo aqui, João Fernandes, direto da Sétima Direc, com apoio técnico de Chagas Costa, com vocês aí nos estúdios da Rádio Santa Cruz AM. Ok, João, obrigada a você pelas informações. E aí, o que é 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 o que